Olá, seja bem-vindo à minha palestra sobre treinamentos produtivos. O meu nome é Isaac Martins, é um prazer estar falando com você, é minha formação, eu sou publicitário, eu tenho pós-graduação em Relações Públicas pela USP, também pela USP eu fiz o mestrado em Comunicação Organizacional com a minha tese que foi em motivação de equipe. Também eu sou professor de algumas entidades, como a Associação Comercial de São Paulo, a Associação Comercial de São Bernardo e também a de Matão, também ministro de treinamento em várias empresas e eu tenho uma empresa de treinamento há bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, a minha empresa eu tive de fundar em 1996, então já estou fazendo aí 20 anos de mercado. Esses 20 anos eu pude absorver e aprender muito do que faz um treinamento ser um treinamento, der resultado. E é justamente isso que eu quero apresentar para vocês nesse congresso, sobre como você pode transformar uma simples qualificação que você faz para os seus colaboradores em um treinamento espetacular. Durante essa minha carreira, eu tive o privilégio de lançar 4 livros, Super Motivado, volume 1, que é de histórias motivacionais, Super Motivado, volume 2, Sem Atitudes de um Guerreiro e A Bíblia do Televendas, um livro que ele é referência no mercado, tanto que eu sou considerado no mercado como o rei do telemarketing. A minha experiência na área de recursos humanos, Eu sou diretor de eventos da Associação Paulista de Recursos Humanos, a APSA, então estou sempre envolvido com RH e eu faço algumas consultorias em empresas na questão de como implantar e reestruturar um RH com um RH diferenciado, RH estratégico. Eu já treinei milhares de empresas e colaboradores. Em meus treinamentos, eu tento unir o conteúdo, a animação, muita técnica, onde você pode até observar no vídeo os treinamentos que eu realizo e que se você gostar do meu jeito de atuar, você pode até me contratar para um treinamento dentro da sua empresa. Além dos meus treinamentos que eu tenho, os treinamentos em company, eu também tenho os treinamentos online, tanto que quem adquirir esse pacote master desse congresso vai ter direito a conhecer um pouquinho do meu trabalho, que vai ter o curso de motivação de equipe gratuitamente. Então é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu faço, não dá para contar muito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu e-mail. E agora eu vou transmitir esse nosso congresso através da tela do computador e com a minha imagem, que aí vai ficar mais fácil para a gente explorar o conteúdo. Boa aula e eu espero o seu contato.